Pontas soltas Vão cair aos pés Num oeste onde eu Não dançava Foi o som Foi a luz em si Foi a sorte que eu Não contava Só de te abraçar Sinto que a música altera A mim tudo mais A música altera O meu corpo altera O mundo altera-se Só de ver dançar Sinto que a música altera A mim tudo mais A música altera O meu corpo altera O mundo altera-se Põe-se o sol Vem a lua Abre o peito O oeste teu Somos valsa Ameaçou E atingiu Aprecei-te Foi cada cem Um amparo Só de te abraçar Sinto que a música altera A mim tudo mais A música altera O meu corpo altera O mundo altera-se Só de ver dançar Sinto que a música altera A mim tudo mais A música altera O meu corpo altera O mundo altera-se Ai, meu amor A música altera Só de te abraçar sinto que a música altera Tudo mais, a música altera O meu corpo altera, o mundo altera-se Só de te abraçar sinto que a música altera Tudo mais, a música altera O meu corpo altera, o mundo altera-se Só de te abraçar sinto que a música altera Tudo mais, a música altera O meu corpo altera, o mundo altera-se Só de te abraçar sinto que a música altera Tudo mais, a música altera O meu corpo altera, o mundo altera-se Ai, meu amor